A 8 de janeiro de 2024, um ano depois dos atos golpistas de Brasília, nós vamos relembrar aqui essa data que passou ou passará a ser celebrada como o dia importante e decisivo para a democracia brasileira, para a jovem democracia brasileira. Era para ser um domingo qualquer, o Brasil tinha um novo presidente que havia tomado posse no dia 1º de janeiro de 2024 e aí o Brasil se viu diante de uma situação, aos nossos olhos, uma situação impossível de acontecer. Pessoas de todo o Brasil estavam em Brasília com o único objetivo, invadir, ocupar, vandalizar, destruir os prédios que são o símbolo dos três poderes da República. Temos inclusive imagens daquele dia, daquele fatídico 8 de janeiro de 2023 e aí eram pessoas de todas as idades, até pelo fato de serem pessoas de todas as idades, isso foi e vem sendo utilizado enormemente como uma forma de atenuar aqueles atos. Toda vez que a gente ouve uma frase assim, ah, mas eram senhoras, eram trabalhadores, não, na verdade eram pessoas que foram de alguma forma impelidas a fazer essa viagem, e muitos fizeram, muitos fizeram de ônibus, né, ônibus que foram organizados por financiadores desses atos golpistas com claro, o claríssimo objetivo de tentar, nos primeiros dias do novo governo, causar tumulto e instituir um golpe de Estado no Brasil, era para ser o começo desse golpe, ou a motivação para um golpe. Isso acabou não acontecendo, mas as imagens deixam muito claro o que a gente vê aí, que são imagens de completa destruição. Mais de 40 milhões de reais foi quanto o país gastou somente para recuperar esses que são símbolos da República. O mais afetado foi o prédio do Supremo Tribunal Federal, que desde então sofre muitos ataques por parte dessa parte, dessa parcela da população. Uma pesquisa, na época, indicava que 94% dos brasileiros criticavam e eram contrárias a essas manifestações de teor golpista. E, ao longo, depois de um ano, melhor dizendo, não ao longo, mas depois de um ano, a gente vê que muito já foi feito em termos de recuperação, muito já foi feito em termos de punição, nós vamos mostrar, inclusive, uma reportagem, onde mais de 6 mil ações judiciais já foram tomadas no Brasil, incluindo prisões, apreensão, busca e apreensão, identificação dos criminosos e também dos seus financiadores. Mas, claro que ainda não é suficiente, é preciso que se chegue às pessoas que estimularam esses atos golpistas, que foram responsáveis por tudo isso que a gente está vendo aí nas imagens. E são atos golpistas que tiveram, claro, uma preparação, teve dinheiro, nada disso é feito sem que haja uma logística, sem que haja recursos, até porque em todos os depoimentos, nas comissões parlamentares mistas que aconteceram, tanto no Distrito Federal quanto no Congresso Nacional, ficou muito claro que essas pessoas que participavam desse ato, elas estavam, elas sabiam o que estavam fazendo, elas estavam aí deliberadamente com esse objetivo. A tal festa da Selma, que era o codinome da ação criminosa, ela tinha esse objetivo, de destruir, de causar um ambiente anárquico no país para forçar uma tomada de decisão. Isso acabou não acontecendo. Hoje já se sabe, por exemplo, que houve uma parte do governo que queria que o presidente Lula baixasse um decreto, uma GLO, uma garantia de lei da ordem, e o presidente, até aconselhado pela esposa, a primeira-dama Janja, não fez, entendeu que isso era exatamente o que os golpistas estavam querendo. E assim, o país acabou voltando à normalidade. Mas não se deve esquecer essa data. O Brasil tem uma péssima cultura para o esquecimento. Esquece aquilo que deveria ser lembrado. A ditadura militar, por exemplo, ela não é lembrada. Quando deveria, países como a Argentina, por exemplo, não esquecem o que vivenciaram. Podem até cometer erros, como fizeram agora com a eleição do extremista Javier Milley. Mas não esquecem o que já viveram. E o Brasil costuma esquecer e costuma também perdoar. Costuma ser muito bonzinho e defender a anistia para aqueles que atentam contra a sua democracia. Mas há de se manter viva a memória do 8 de janeiro. Hoje, uma série de atos vai reunir os três poderes da República. Em um dos momentos, o presidente Lula vai, inclusive, subir a rampa novamente. Está previsto isso. Os eventos devem começar às três horas da tarde. Eu tenho um vídeo aqui que o presidente Lula publicou ontem nas redes sociais, onde ele fala do dia 8 de janeiro e diz que é preciso lembrar para não se repetir. Vamos acompanhar. Eu acho que nós poderemos, com o que aconteceu dia 8 de janeiro, e com a resposta que nós demos e com a resposta que vamos dar dia 8, nós poderemos estar construindo a possibilidade desse país viver todo o século XXI sem ter golpe de Estado. Nós não somos diferentes. Nós somos brasileiros, cada um exercendo a sua função. Mas cada um tem o compromisso que está na Constituição, definido o seu papel. Para não permitir que o povo brasileiro esqueça, dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. E que o 8 de janeiro significa a gente daqui para frente não permitir que a sociedade esqueça disso, para ela poder garantir a democracia. E é esse 8 de janeiro que precisa ficar para a sociedade brasileira. Que a gente possa gritar alto e bom som todo dia. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E viva a democracia. Citando, inclusive, aí um samba-enredo famoso, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E que a voz da igualdade, aí o restante eu realmente não saberei. Mas vamos falar mais sobre o 8 de janeiro. Uma página especial no site da Câmara Federal traz aqui, e a gente vai mostrar principalmente para você que está nos acompanhando pela TV ou através da internet, vai ter a possibilidade de acompanhar melhor. Se não, se você está na rádio, no canal 90.3, também você não vai perder porque eu vou descrever direitinho o que é essa página. É o passo a passo de como aconteceu o 8 de janeiro, né? A gente tem aqui, inclusive hoje, vai ter a abertura dessa exposição, a exposição 8 de janeiro, lá na Câmara dos Deputados, a partir das 3 horas da tarde. Nessa exposição vai ser possível se ver fotos, como essa que a gente está vendo aqui, que mostra uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que foi jogada sobre o espelho d'água, aquele espelho d'água que fica ali no entorno da Praça dos Três Poderes, e uma horda de extremistas, muitos deles, a grande maioria, usando camisas da seleção brasileira, as cores verde e amarela, com a bandeira do Brasil. Nesta outra foto a gente vê um outro ângulo, só corrigindo, a viatura era da Polícia Legislativa, que foi facilmente abatida, porque em menor número do que essas pessoas. Inclusive, uma das policiais lotadas no Congresso Nacional foi vítima de violência por parte desses bandidos. Sim, são bandidos. São bandidos os que atentaram contra a democracia. São traidores da República, como dizia Ulisses Guimarães. Aí a imagem impressionante da multidão que ocupou o Congresso Nacional, aquela parte da frente onde ficam as cúpulas. Todos esses registros estão disponibilizados nessa exposição que será aberta hoje. E parte desses bandidos pediam intervenção militar no país. Essa faixa gigante foi instituída, foi colocada exatamente próximo às cúpulas que representam a democracia brasileira. Então, esses bandidos, que ainda por cima são absurdamente analfabetos políticos, e como tal, tentam cooptar outras pessoas dentro do seu analfabetismo político, pedindo intervenção militar num país democrático e exatamente no parlamento que representa o símbolo da nossa democracia. São muitas fotos, são muitos registros importantes dessa data. Nesse aqui, um homem arremessa o que parece ser um coquetel molotov sobre os prédios. Muitos deles estavam encapuzados, vidraças que foram quebradas, destruídas. Um outro escreveu aqui, nova constituinte. Quer dizer, um pede intervenção, o outro pede uma nova constituição. Dá para entender. Aí, aqui do lado da intervenção, já não há o comunismo. Enfim, aqui é o comitê de imprensa. Fiquei nesse local durante os últimos meses, onde trabalham os jornalistas. E esse comitê também foi atacado por esses bandidos que deixavam para trás a marca de destruição. Outros deixaram fezes, urinaram nos palácios. Isso tudo precisa ser relembrado sempre e, de preferência, na data do 8 de janeiro. Muita destruição. Como eu já mencionei, quase 40 milhões de reais foi o valor que foi gasto até o momento com a recuperação de obras de arte, de esculturas. Essa estátua fica lá no Salão Negro da Câmara Federal. Foi totalmente recuperada e fica exatamente no salão onde vão começar os eventos de hoje. Aqui, a estátua de Ulisses Guimarães, bem na entrada do plenário, que leva o nome dele também, homenagem ao político que foi muito importante na luta pela democracia brasileira. Então, vejam. Até as plantas destruíram esse painel de atos-bulcão, que fica também lá entre os salões negro e verde e da Câmara Federal também foi destruído. Enfim, isso aqui precisa ser lembrado. Não dá para esquecer, não dá para defender. Já podemos voltar para cá, para que eu possa passar para frente aqui em outras imagens. Não podemos defender que essas pessoas sejam poupadas do que aconteceu no 8 de janeiro. Que elas paguem pelos crimes que elas aceitaram cometer. Não importa se foram orientadas, se foram instigadas, se foram cooptadas por pessoas que elas acreditavam. Não importa, mas são responsáveis. E temos aqui uma fala do ministro Gilmar Mendes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou, na semana passada, que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve responsabilidade política sobre os ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes, que aconteceu em Brasília. Ele garante que o sistema político está mais alerta a acontecimentos violentos. Então, é de uma série de entrevistas que a gente vai rodar hoje aqui no programa. E eu tenho aqui para você, portanto, a entrevista do ministro Gilmar Mendes. As vésperas de se completar um ano dos ataques de milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro às sedes dos três poderes em Brasília, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defende de forma veemente o vínculo do ex-presidente com o episódio. Durante a entrevista em seu gabinete no STF em Brasília, o decano do Supremo, de 67 anos, mediu suas palavras para se referir à responsabilidade jurídica do líder da extrema-direita, um aspecto que ele destaca que ainda está em julgamento. Bolsonaro, inelegível por oito anos desde junho, é investigado no STF como possível instigador e autor intelectual dos ataques aos prédios públicos, em uma tentativa de derrubar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-empoçado. O ex-presidente, que no momento dos fatos estava nos Estados Unidos, negou qualquer responsabilidade. E o que estava em jogo não era a dúvida que tivessem em relação à urna eletrônica, era a busca de um pretexto para um caso de um resultado desfavorável. Isso fica muito evidente quando Bolsonaro, depois do segundo turno, impugna o resultado das eleições só em relação às eleições presidenciais e só onde ele tinha perdido. Em 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse de Lula, que derrotou Bolsonaro nas urnas por uma margem estreita, Mendes estava em Lisboa quando foi surpreendido pelas notícias sobre os tumultos que cresciam em Brasília. O ministro diz que os ataques, que muitos consideram o maior desafio à democracia brasileira desde a ditadura militar, se relacionam com a intimidação sofrida pela justiça durante as eleições. Gilmar Mendes assegurou que agora o sistema político está mais alerta para evitar acontecimentos violentos como este. Hoje, o Supremo desempenha um papel-chave no julgamento dos responsáveis pelos ataques. Das 2.170 pessoas detidas pelos atos, até agora 30 foram condenadas por crimes como o golpe-estado, com penas de até 17 anos de prisão. E no total, 66 continuam presas. É isso então, nesse começo de programa, a gente fez um balanço aí do 8 de janeiro, falamos dos eventos que vão acontecer hoje à noite, e é claro, a gente quer a sua participação. Nosso número de WhatsApp, você já sabe, é o 2107-3003. E é o 2107-3003.